Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Pessoal, eu estou gravando esse vídeo agora, já são 11h40 da noite, estou postando ele cedo agora para você, porque terminou a votação da MP1106, da margem dos consignados, agora. Eu vou fazer um resumo, daqui a pouquinho, tá? Hoje, vai ter às 9h da manhã, hoje de que eu estou postando o vídeo, tá? Às 9h da manhã, uma live com o delegado Antônio Furtado, para a gente falar um pouco sobre a MP1106, e eu vou trazer alguns esclarecimentos para vocês sobre tudo o que aconteceu, tá bom? Vamos lá, vamos falar por etapas, tá bom? Ah, não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Teve vitórias e tiveram também derrotas. Tem coisa que eu concordo e tem coisa que eu discordo. Vamos lembrar que depois que entrou em votação, aí é cada um por si e é o Congresso que define, né? Vamos lá. Vamos falar um tema de cada vez. Coisa ruim, tá? Vamos falar das coisas ruins, para depois trazer as coisas boas, tá bom? Vamos lá. Primeira, suspensão dos consignados. Tava a emenda número 17, tá? E o relator precisava acatar. Não foi acatada a emenda da suspensão dos consignados. Então, bola fora. Coisa muito ruim, porque a suspensão dos consignados, que era realmente uma medida boa, não foi acatada. Segunda questão. Também, lá, foi acatado pelo relator a volta do cartão consignado como obrigatório. Bola fora. Foi péssimo. O cartão é um problemão na vida do aposentado. Aumentou o cartão, mantendo ele obrigatório. Sendo que no texto original da medida provisória, ele não era mais obrigatório. E teve outra bola, mais do que fora, sacanagem que fizeram com o povo brasileiro. Aumentaram 5% a mais de um tal de cartão benefício. Um outro cartão que foi implementado agora pelos bancos. Coisa aí, vinda de um banco que a gente já sabe o que é. Ou seja, na prática, foi 45% de margem. E você pode se lascar agora com 10% de cartão. Eu sou contrário a isso. Eu estou fora. Cartão é fria, furada. Então, não foi bom nesse aspecto. Outra coisa ruim. E aqui eu tenho uma crítica muito ferrenha ao governo. A Samia Bonfim apresentou uma emenda, um destaque, para que os juros fossem limitados ao mesmo patamar que os bancos pegam o emprestado do governo. Ou seja, com limite de 13% ao ano. É ótimo. Eu era totalmente favorável. Mas o governo se manifestou contra e não foi aprovado. Ou seja, não teve a limitação de juros. E vamos lembrar que, nesse caso aqui, são os bancos que definirão o patamar de juros a se aplicar. Porque só há limitação para o INSS. Tá bom? Vou explicar mais coisas para vocês na live das 9 horas. Tá bom? Então, as bolas foras foram essas. Não teve a suspensão. Cartão ficou 10%. Isso é uma sacanagem. Tá? Isso é muito ruim. E também voltou a ser obrigatório o cartão consignado. Tá bom? As coisas boas que tiveram da votação. Primeira. O destaque apresentado pelo PT era que você só pudesse usar 20%. Ia deixar todo mundo negativado. Esse não foi aceito. Tá? Ou seja, manteve-se o valor original ali e ninguém vai ficar negativado. Segundo. A emenda que eu entreguei para o Ricardo Silva e ele apresentou, que incluía novamente os servidores, incluía o Auxílio Brasil, incluía o pessoal do BPC. Essa foi acatada e foi extensível a eles. Então, os servidores vão poder pegar a margem. Lembre-se, 35% de margem e, pelo amor de Deus, cai fora de 10% do cartão. Cai fora. Tá? Mas foi liberado também. Então, de certa forma, por ter sido aumentado para os servidores que estavam negativados, foi uma coisa boa. Outra coisa boa dessa aprovação. Também foi aprovado o fim das nove linhas. Vamos lembrar que o Tiago Parigiani pediu, junto com o João Adolfo de Souza, que pediram eu redigi o texto com o fim das nove linhas. O Ricardo Silva apresentou e o relator acatou. Tá? Então, o fim das nove linhas também foi aprovado. Também, no finalzinho, e aqui eu quero mandar um grande abraço para Alice Portugal, ela conversou com o relator e o relator resolveu fazer uma mudança para que os pais de BPC e LOAS, representantes ilegais de BPC e LOAS, de menores, pessoas menores, também possam pegar o empréstimo. Então, todos aqueles pleitos que a gente tinha levado para o INSS foram resolvidos aqui na medida provisória. Para que o BPC, representante ilegal, possa pegar o empréstimo, tá? Isso é importante. O fim das nove linhas e alcance dos servidores públicos, tá? Então, esses foram os parâmetros que a gente achou. Fiquei muito chateado por não terem aceitado a limitação de juros. Isso foi maldade. Também fiquei muito chateado pelo cartão de 5% obrigatório e 5% a mais. Mas fiquei feliz a partir do momento que os servidores podem pegar. E tá, a discussão é braba, tá? A discussão sobre a questão de ser superendividamento ou não realmente existe. Mas a grande questão é, se você não precisa, não pegue, tá? Porque se você precisa, o melhor caminho é você pegar o empréstimo consignado. Porque as outras taxas de juros são muito mais altas, tá? São muito mais altas. Então, tô te esperando hoje às 9 horas, tá? Hoje, do dia que eu posto o vídeo. Às 9 horas, pra gente poder dialogar, discutir todos esses pontos aqui. Coloca aí no comentário o que você gostou e o que você não gostou da medida provisória, da aprovação da medida provisória, tá? Lembrando mais uma coisa, tá? Presta atenção. A medida provisória não tá valendo ainda, tá? Presta atenção. A medida provisória sai da Câmara agora, vai pro Senado. Tem que ser votada no Senado. Se o Senado modificar a medida provisória, ela volta pra Câmara. Então, há grande possibilidade que não seja modificada no Senado e que seja aprovada justamente pra não voltar pra Câmara e pra não correr o risco de derrubar a medida provisória, tá? E se o Senado votar, depois ainda tem que ir pra sanção do Presidente da República. Eu vi um vídeo de um advogado aí falando que não precisava de sanção porque foi ele mesmo que encaminhou. Totalmente equivocado. Tem que ir pra ele porque teve mudanças. Quando uma medida provisória passa pela Câmara e pelo Senado, ela vira um PDV, ou seja, um novo projeto de lei. E depois que o Bolsonaro sancionar, vai virar uma lei. Igual aconteceu com a 10.06, virou a 14.131. Você lembra disso? Então, o Bolsonaro tem que sancionar, tá? Então, uma grande questão é essa. Foi aprovada. Agora vai pro Senado. Lá no Senado a gente vai acompanhar. Provavelmente não vai ter maiores mudanças. A grande bola fora daqui foi a não limitação dos juros. E isso aqui, eu fiquei muito chateado com essa situação. Tá bom? Abraço. Te espero às 9 horas de hoje, tá? Pra gente fazer uma live com o nosso convidado, delegado Antônio Furtado. Tamo junto, pessoal. E aí, ó.